Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat em Bragança Paulista e vou mostrar para vocês o novo Argo Drive 1.0 2023, concorrente do HB20 Comfort, ambos aí versão intermediária esse aqui fica acima do Argo 1.0 e abaixo do Trek, sendo intermediário e o Comfort, que na motorização aspirada do HB20 fica acima do Sense e abaixo do Limited ambos aí mais ou menos custando R$ 85.000 esse aqui galera, para ser bem exato, está custando R$ 86.988, nessa configuração de cor branco sólido porque as cores mudam o valor do carro, então se você quiser ele na cor preto sólido vai ter zero custo, então vai ser um pouco mais barato, por R$ 85.976 e o vermelho sólido também custou a mesma coisa do branco, então vai ser a mesma coisa de R$ 86.988 então tanto o branco ou o vermelho sólido é o mesmo valor de custo vai ter as cores metálicas também cinza e prata, com custo a mais de R$ 1.932 então vai custar R$ 87.908 vou deixar o contato da Gabi aqui embaixo, então quem quiser qualquer carro da Fiat entre em contato com ela e terá um auxílio pelo WhatsApp caso se interesse bom, vamos começar aqui já pela dianteira que teve uma reestilização do modelo do 2022 para o 2023 então mudou aí a parte do para-choque a parte inferior, ficando aí com o queixo um pouco mais diferenciado então em preto fosco, junto aí com a grade do centro então conjunto óptico com três parábolas seta no meio, farol baixo aqui, farol alto e pinguinho de posição aqui vai ter o detalhe em prata aqui na parte superior do farol e todo com detalhe em black piano aqui na parte interna essa aqui é a chave dele, então canivete aí as funções de fechamento e abertura, abertura de porta-malas e acendimento de faróis as calotas aqui é diferente do apenas 1.0 o grafismo é diferente até porque as rodas mudam parece porque aqui é 1518560 Pirelli cinturato P1 então rodas em aço com calotas em prata aqui vai ser tudo da cor do veículo maceneta, retrovisores ali a antena rosqueável mais acima aqui atrás vai ter a assinatura Argo e o embleminha aqui da versão Drive então aqui tudo em prata na verdade em cromado assim como a logo também seta mais no canto, luz de ré no centro e freio com essa posição bem bonita do conjunto óptico traseiro do carro que é bem acertado, vai ter refletores aqui na parte inferior e desembaçador, limpador e esguicho aqui na parte superior de perfil para vocês a portinhola fica aqui na direita então abertura aqui por trás mesmo de destaque aqui na parte interna vai ser os vidros elétricos para a dianteira não vai ter os retrovisores elétricos olha aí o acabamento o banco simples então essa é a ideia do banco grafismo sem muita textura né é uma versão intermediária mas com a proposta simples aqui na porta de trás vai ser na manivelinha para abrir e fechar esse aqui é o grafismo da porta o que eu gosto do Argo galera é que ele tem uns grafismos bem bem agressivos né vários traços recortes então acaba que dá um destaque a mais comparando aí com o HB20 por exemplo vou acionar aqui a ignição para vocês ele vai fazer a varredura conta giros e velocímetro multimídia já liga também o volante tem regulagem de altura então esse aqui é o volante com base achatada então a regulagem aqui por baixo o painel vai ter porta objetos aqui aqui no console central porta luvas com iluminação na verdade eu vou mostrar aqui certinho um bom porta luvas ótimo espaço interno os airbags aí na frente destacando questão de airbags o HB20 tem mais airbags então a parte de segurança a HB20 está um pouco mais acertada aí na linha 2023 essa aqui é a multimídia dele então ela é mais moderninha que o HB20 a interface dela aqui sem uma base muito quadrada a base aqui passa um ar mais moderno pelo menos aqui do esse modelo dessa versão aqui está comparando com o HB20 então eu acho ela uma multimídia mais caprichada do que o HB20 aqui tem como apagar a tela também aí você dá o toque e volta o sistema é o connect áudio, configurações, trip então tem conexão também galera com aqui o computador de borda então você zerando aqui a parte de trip ali zera também então ele é linkado e conjugado para mexer no computador de borda por aqui pela esquerda mostrando um pouco o cluster então marca 220 ali tem marcação em digital também aqui então você também tem km por hora ou milha rotação ali na direita e marcação de temperatura na esquerda e combustível na direita aqui descendo mais para baixo vai ter trip A, trip B e economia aqui informações do veículo como pressão dos pneus horas do motor temperatura do óleo revisão tensão da bateria aqui mais abaixo o que estiver tocando na mídia aqui né pode pôr rádio então rádio POP 10 2.9 tá linkado também mensagens não há configurações de tela então para você regular ali o que você quer nos cantos deixar ali a seu gosto nenhum eu gosto de deixar nenhum aqui na verdade vou deixar pelo menos uma hora ali para ficar completo ali bom aqui configurações do veículo também então vai ter várias configurações o carro não conta com o piloto automático convencional o HB20 novo está vindo então um destaque aqui vai ter aquele limitador tá galera que é o efeito sonoro então tem esse tipo aqui você aperta para a direita e programa ali o quanto quanto que você quer para ele avisar ali conforme você passar a velocidade então você quer que passe passado o 120 avise então ele vai dar o efeito sonoro tá então esse aqui é a ideia aí do aqui do HB20 tá tem também botões aqui ó ah não na verdade não é botão não é apenas o detalhe tá então acendimento aqui e limpador aqui na direita aqui na parte central vai ter travamento das portas desembaçador ar-condicionado convencional entrada USB do tipo A e AUX o câmbio de 5 velocidades super macio tá o câmbio bem macio mesmo tem também tomada 180 watts aqui mais abaixo tá olha só aqui também tem outro USB do tipo A bom retrovisor central vai ter o rebatimento simples por aqui ó então o rebatimento por aqui a iluminação aqui na parte superior e o espelhinho tem também tá então aqui na esquerda e na direita também tá certo então o que eu falei pra vocês é isso eu gosto do acabamento a linha de 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 desenho do Argo ainda tá bem moderno tá bem aceitável ainda é ele tem seus pontos aí que comparando com o HB20 que falta né por exemplo o HB20 ele é um pouco mais completo mas tem que se avaliar aí conforme o gosto né porque tem gente que ainda odeia o HB20 por mais que tenha sido reestilizado e o Argo ainda continua bem bonito na parte externa e interna aqui tá tem seus pontos aqui também interessante aqui na parte de trás do Argo o destaque é o espaço interno de entre-eixos né ó revelado pra mim eu tenho um i74 então é super aceitável o espaço interno então dependendo de situação pra situação aqui o Argo ele é super aceito tá ele ganha de muitos aí concorrentes aí 208 novo C4 aí que novo C3 que chegou também o entre-eixos não é dos melhores né é bom também só que aqui é o melhor tá realmente muito bom o espaço entre-eixos então ali vai ter o porta-copos e o USB do tipo ali atrás certo aqui o porta-malas são 300 litros de capacidade total vai ter fixações aqui né pra sacola fixações laterais tá o step é do estilo vem aqui ó estilo padrão tá então mesma medida de roda na verdade não é menor é um 1.75 65 14 tá o carro usa rodas 15 então o perfil do pneu aqui é mais alto só que a roda é menor tá então o step muda um pouco tem iluminação aqui ó lateral e o carro conta com carpete aqui no tampão traseiro alça pra puxar aqui na direita tá e aqui o botãozinho da abertura ó seu motor é 1.0 3 cilindros 6 válvulas aspiração natural usa corrente de comando siglado aí de Firefly esse motor tá sendo utilizado nos Peugeots 208 de entrada e o novo C3 Citroën de entrada também tá então com a parceria que Peugeot, Citroën e Fiat tem esse motor tá sendo compartilhado em diversos modelos aí simples tá tem 75 cavalos de potência no etanol e 71 na gasolina e 10.7 kg de forçamento no etanol e 10 na gasolina tá então o torque é bem considerável acoplado a uma caixa de 5 velocidades e a tração dianteira o carro faz 0 a 100 mais ou menos ali em 13.4 segundos e velocidade final em 170 km por hora lembrando o carro pesa aí mais ou menos 1077 kg então ele é um carro leve né e tem um desempenho aceitável e o melhor é as médias de consumo tá então o carro é super econômico olha só cidade 9.8 no etanol e 14.2 na gasolina e estrada 11 no etanol e 15.8 na gasolina tá então faz médias melhores que os concorrentes aí que tem motores 12 válvulas né os 1.0 3 cilindros 12 válvulas aqui é 1.0 3 cilindros 6 válvulas tá então motor super econômico é isso aí tá visto aí pra vocês se gostou do vídeo deixe seu like inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu